Te auxiliar com uma luz criativa para você utilizar no dia a dia e até mesmo ensaios externos, internos e em qualquer outro lugar, eu tenho certeza que esse bastão de LED da Yugnu vai mudar a sua vida. E eu tenho certeza que você vai querer levar ele para sua casa depois desse vídeo. Esse bastão de LED vai te oferecer uma capacidade única para alternar entre ambos 320 LEDs de temperatura, de cor variável ou os 40 LEDs de RGB, permitindo um modo de luz branca capaz de ser definido entre 3200 e 5500 Kelvin, ou um modo de RGB em cores que pode ser configurado através de um aplicativo móvel. Esse bastão também possui uma bateria de íon de lítio integrada com alta capacidade de 5200 mAh. Você pode carregar essa bateria com uma fonte que vem junto com ele, é uma fonte bivolt. Com sua criatividade e esse bastão, você pode criar fotos incríveis. Eu vou deixar algumas fotos de exemplo para você ver como é utilizado esse bastão. E aí, gostou desse produto? Clica no link aqui embaixo e adquire ele já. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like. E aí E aí E aí Tchau, tchau.